Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tô na vibe, vou pra balada Eu vou ficar curtindo no meio da mulherada E no meu carro, só eu dragata Vou te jogar no colo e te pegar Pra fazer o tchaca-tchaca E aí Edson, bora levar essa mulherada lá em casa Pra fazer o tchaca-tchaca, mas gente, demorou Luizão, vamo aí Hoje é sexta-feira, dia de biritar Saí curtindo a noite, sem ter hora pra parar Já liguei pro Neymar e a coisa não vai ser fraca Vou te jogar no colo e te pegar Pra fazer o tchaca-tchaca, 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 tchaca-tchaca Pegar na cinturinha e fazer o tchaca-tchaca, 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 tchaca-tchaca Assim, assim, vai! Eu tô na vibe, vou pra balada Eu vou ficar curtindo no meio da mulherada E no meu carro, só entra a gata Vou te jogar no colo e te pegar Pra fazer o tchaca-tchaca Ei meninas, bora fazer o tchaca-tchaca com Edson e Luiz lá em casa Vamo aí! Hoje é sexta-feira, dia de biritar Saí curtindo a noite, sem ter hora pra parar Já liguei pro Neymar, a coisa não vai ser fraca Vou te jogar no colo e te pegar Pra fazer o tchaca-tchaca, 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 tchaca-tchaca Pegar na cinturinha e fazer o tchaca-tchaca, 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 tchaca-tchaca Vou te jogar no colo e fazer o tchaca-tchaca, 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 tchaca-tchaca Pegar na cinturinha, assim, vai! Eu tô na vibe, vou pra balada, eu vou ficar curtindo no meio da mulherada E no meu carro só entra gata, vou te jogar no colo e te pegar pra fazer o tchaca 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 tchaca, pegar a cinturinha e fazer o tchaca tchaca Vou te jogar no colo e fazer o tchaca tchaca, pegar a cinturinha e fazer o tchaca tchaca Vou te jogar no colo pra fazer É de ser Luiz, vamos fazer o tchaca-tchaca Demorou, vamos embora Amém